Boa noite! Tô aqui na janela do apartamento Tô olhando a chuva caindo lá fora Chuva tá caindo, H2O Esperando aqui Tempo passar Pra amanhã dá início aí uma nova jornada Que muitos podem tá reclamando Outros tá agradecendo E assim vai O que a gente não pode deixar é deixar de ter Esperança, né? Que logo logo isso vai passar Que as coisas voltarão ao normal É tudo muito incerto, né? Pra se tomar atitudes precipitadas Mas é isso aí, pessoal Enquanto isso muito reclamam Pode ser o sonho de algum, hein? Eu não reclamo nenhum dia Vamos assim, né? Dos percalços, das situações Mas... Eu só tenho a agradecer Obrigado, meu Deus Por todos esses momentos Mesmo assim, ó Uma janelinha com alguns coleguinhas aí, ó Parado aí do lado Dormindo em pátio de posto Dormindo dentro de cabine de caminhão Mas isso pode ser o sonho de muitos Enquanto outros reclamam Certo? Então acho que a gente deve agradecer Mais do que reclamar Então obrigado, meu Deus Boa noite a todos E fique com Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus